Mu, chegando aqui com mais um vídeo no canal galera, desta vez trazendo mais um vídeo aqui do King of the Two Crowns, mas desta vez a gente vai jogar aqui ó, a DLC Northlands, beleza? Então vamos conferir aqui essa DLC, eu trouxe o primeiro vídeo aí pra vocês, joguei um pouco né, acabei nem jogando um pouco depois né, porque eu queria ter jogado mais, mas aí durante a semana não tem muito tempo né, mas com certeza eu vou jogar mais do game porque eu gostei muito, talvez até faça algumas lives aqui no YouTube, talvez lá na Twitch, vamos ver né. Tendo tempo aí e vontade né, a gente faz, mas vamos conferir aqui ó, King of the Northlands né, King of the Two Crowns Northlands, que é a DLC deles, vamos ver aqui, vamos ver qual que é a pegada aqui dessa DLC que eu não vi nada, então vai ser tudo uma surpresa, mas pelo menos agora a gente já conhece um pouco mais do game né. Então vamos lá, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, comente também e bora! E aí já estamos aqui no controle do nosso rei, aí eu não sei se tem alguma pegada nórdica aí e tal, é um outro território né, provavelmente, mas eu não vi, desculpa aí né, até porque eu, às vezes eu não gosto de ver também um pouco sobre o jogo, pra meio que ter as surpresas aqui jogando ele né. Vamos ver aqui, eu sei que a gente tá com outro rei né, que apareceu ali, tem essa meio que fadinha, aí tem essa introdução também né, King of, destruindo ali as paradas. Pô, agora eu esqueci qual que corre aqui, que eu sei que o nosso cavalo cansa né. Ah tá, é o R2 aqui ó, lembrei. É o L2 ou R2 né, qualquer um dos gatilhos aqui ele corre. Ó, pegando as moedinhas, as moedinhas aqui são cores diferentes né, moedinha de prata. Vamos acender o fogo. É, a mesma pegada do outro, só muda o território né, e a gente vai construindo aqui. Ó, vamos jogar a moedinha pra recrutar a galera aqui. Mesma pegada, vamos lá ó, a fadinha ela meio que vai dando aqui as coordenadas pra gente seguir. A gente criou ali um arqueiro né, ah não, aqui a gente coloca aqui, é isso aí, cria um arqueiro. Vamos ver aqui mais pra frente, o que que tem? Venha. Tá mandando a gente ir pra lá, então vamos lá. É a mesma pegada né, a gente vai construindo aqui, as cabanas e tal, os territórios, e vai evoluindo o nosso rei. Ó, tá falando pra ir pra lá, então vamos pra lá. Ó, tem o pessoalzinho aqui, o que que ela quer que a gente faça? Já tava por aqui. Acho que aqui vai pro outro lado né, ó, fica aqui. Show, mais três moedinhas de prata, agora fica aqui. Segure para construir um muro. Show de bola. Acho que agora a gente fechou aqui e determinou né, o nosso território. Então vamos lá. Ó, vou ficar um pouco quieto aqui, qualquer coisa diferente que apareça eu comento aqui com vocês, até pra gente concentrar aqui no gameplay. Esse aqui vai ser mais curto, até porque a gente já viu lá o primeiro. Então não tem necessidade de fazer um gameplay muito longo né. Ó, vamos recrutar aqui então. Show de bola. Show de bola. Tchau. Tá,不起. Também. O que é isso? 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 Ah A gente chegou no limite aqui né Do lado... Do lado esquerdo aqui Pegamos ali um baú Que a gente sabia que tinha um baú ali né Então vamos voltar lá pra nossa vila Recrutar mais uma galera aqui na volta do caminho Se tiver mais alguém E é isso Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.